Hoje eu trouxe para você 10 truques. São 10 truques que eu gosto quando estou fazendo os nossos DIYs ou então normalmente na minha vida. São 10 truques para comemorar os nossos 10 mil amigos, os nossos 10 mil inscritos. Eu digo nossos porque a minha amiga Zy do canal Simplesmente Zy também preparou 10 truques e o link do canal dela está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Portanto, são 20 truques que temos para vocês. Então, vamos lá! Sabe aquela meia que puxou um fio? Pois é, vamos cortá-la aos pedacinhos para organizar aquelas fitas que sempre ficam todas bagunçadas. Vamos amarrá-las e pronto! Ficou tudo organizado. E com o resto que sobrou, a gente amarra o cabelo. E os copos grudados. Ai, eu não consigo desgrudar de maneira alguma. Olha como eles estão. Olha só! Então, nós vamos colocar água quente num recipiente e no recipiente de cima, nós vamos colocar gelo e vamos colocar nesse molho. Ainda não dá para desgrudar. Mais um pouquinho e pronto! Conseguimos! Para gelar a bebida rapidamente, as bebidas já chegaram e a bebida não está gelada. Vamos pegar papel toalha, enrolar na garrafa E molhar a garrafa. Levar para o freezer ou congelador por 15 minutos. Agora sim, ela está geladinha. E é aquele chiclete chato que gruda na nossa roupa. Então, vamos pegar uma pedra de gelo e esfregar e tentar tirar. E vamos esfregando a pedra de gelo e vamos tentando tirar. À medida que a gente esfrega o gelo, o chiclete vai ficando duro. Vai endurecendo ele e a gente vai tentando tirar. Até que o chiclete fica tão duro, tão duro, que se esfarela e aí fica muito fácil tirar todos os restantes. Agora é só lavar a calça. E a roupa fica nova. Para pintar sem sujeira, eu coloco a bandeja de tinta dentro de um saco. De qualquer tamanho, a bandeja e o saco. E depois só é jogar a tinta e pintar. O rolo quando está sujo, para eu não limpar, eu coloco dentro de um saco, fecho e demora 24 horas. Depois só é tirar a bandeja e colocar o saco. Pelo avesso, jogar no lixo. Para tirar o ar dos sacos, eu mergulho numa vasilha cheia de água e fecho. Tão simples. E aquele zíper que a gente precisa de outra pessoa para ajudar a fechar. Simples. Passam a linha. E pronto. Eu gosto de aproveitar as forminhas plásticas descartáveis. Eu coloco água, coloco no congelador ou no freezer e viram pedrinhas de gelo. Quando eu coloco a roupa na máquina, eu coloco sabão em pó normal, o amaciante normal e coloco mais um quarto de copo de bicarbonato de sódio. Ele só avisa a água, tornando-a mais capaz de limpar as roupas. Ajuda a equilibrar os níveis de pH da água da lavagem e isso deixa as suas roupas ainda mais limpas. Deixa os tecidos mais suaves e tira o encardido das roupas. Além disso, ele ainda tira o cheiro de suor e de moco e ajuda a preservar a sua máquina. As minhas panquecas eu faço sem liquidificador. Coloco uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo e um ovo. Tudo um. Depois, uma colher de sopa de azeite ou óleo e uma pitada de sal. Mexo tudo. Pego uma garrafa descartável de água mineral e agito, agito, agito bastante. Depois, coloco na frigideira um pingo de óleo, espalho com papel toalha e espalho a massa da panqueca. Aço a panqueca e coloco o molho da minha preferência. E ela vai durar três dias na geladeira. E você vai ter panquecas por três dias. Agora, depois desses dez truques, você vai deixar o seu like, vai se inscrever no nosso canal. E assista também nossos outros vídeos. Eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente do primeiro vídeo que eu fiz com a Silene do canal Simplesmente Si. Se inscreva nas nossas redes sociais, Facebook, Blog e Instagram. E um beijo bem grande no seu coração.